Música Hoje o Clique Noite aqui na Rode, a gente acompanha o segundo encontro de negócios da ADR que na verdade é a empresa que organiza o sistema Estrela ADR que é um grupo de empresas, cada uma de uma área trabalhando em comum muito legal essa ação que é capitaneada e gerenciada pelo Domingos Ao meu lado o Vonei Ferreira, que é diretor jurídico da Associação Brasileira de Recursos Humanos Hoje agora nós vamos falar um pouco sobre leis trabalhistas que é o assunto em pauta desde que começaram essas modificações todas Vonei, bom dia, obrigado pelo carinho da sua participação Um pouco desse tema, como será discorrido durante a palestra? Olha, nós vamos comentar, na verdade, para o público uma reflexão Eu vou apresentar ao público o que está acontecendo no mundo corporativo de uma forma geral, não só no Brasil diz respeito a toda a Revolução 4.0 como isso está mudando o emprego no presente e como será no futuro o que está se esperando que aconteça Com base nisso, eu estou linkando exatamente a reforma trabalhista a esses aspectos Vamos mostrar para o público como exatamente a reforma trabalhista implementada em novembro de 2017 vem a colaborar para que o Brasil adiante nesse aspecto tudo o que é necessário trazendo maior flexibilidade na contratação, na jornada de trabalho maior segurança jurídica, a valorização de meritocracia Alguns aspectos que eu tenho certeza o público ainda não se apercebeu e como isso vai ser importante para que daqui para frente o Brasil, a partir de 2019 principalmente possa estar inserido aí nas novidades que a Revolução 4.0 está trazendo para o mercado de trabalho principalmente Se a gente puder dar um exemplo, pelo menos, para inaltecer um pouco mais a nossa conversa e claro que serão dados aqui esses exemplos todos na palestra mas o pessoal que está em casa, um exemplo pelo menos Olha, é muito legal essa sua pergunta porque nos permite, por exemplo, trazer a realidade que acontece no meu setor na área jurídica Nós temos conhecimento de algumas low-techs chamadas indústrias de aplicativos para a área jurídica Hoje o governo federal, por exemplo, está desenvolvendo em conjunto com o low-techs um sistema em que ele apresenta uma confiabilidade de resultado cerca de 90% com uma rapidez espantosa fazendo em 10 a 15 segundos um trabalho que uma equipe de 5 advogados levaria quase uma semana para realizar Então as low-techs, através de aplicativos, vão realizar esse trabalho e vão substituir o trabalho provavelmente de muitos advogados Além disso, na área, por exemplo, da saúde já há computadores com inteligência artificial analisando exames com mais precisão e mais rapidez que o ser humano A IBM tem uma ferramenta que é o chamado Watson que ele realiza operações com muito mais precisão que o ser humano Ele realmente só não tem a emoção Mas tudo que decorre da razão está sendo substituído A própria vinda do drone que vai substituir, por exemplo, trabalhos em altitudes onde o risco para o ser humano é muito grande ou a robótica que substitui o ser humano em áreas onde é insalubre, perigosa Então preserva vidas e ao mesmo tempo traz mais produtividade A área de atendimento telefônico, por exemplo, os call centers ou os contact centers Hoje, cada vez mais, você conversa com a máquina e não exatamente com o atendente A tendência é essa, você vai se posicionando com números e perguntas em que a máquina entende o que você está falando e te direciona melhor para o atendimento Então, são alguns dos exemplos que a gente está vivendo e é irreversível essa situação Claro que a importância, a presença do Volney aqui não é simplesmente dizer o que você é advogado, médico, enfim Vai ter que fazer, ele está aqui para alertar, alertar e explicar para que as mudanças possam acontecer Aí cada um vai escolher o seu caminho, mas enfim Mas é importantíssimo a presença do Volney e a nossa entrevista aqui também Para que ele venha com essa importância de alertar você que está assistindo a todos os convidados aqui hoje Porque o mundo está mudando A tecnologia está aí, as formas, as crenças estão aí Estejam preparados Estejam preparados, estudem bastante Essa tendência de disrupção, de ruptura com o conhecimento anterior Porque hoje o conhecimento não é exclusivo de uma pessoa O conhecimento está aí para qualquer pessoa Basta entrar na internet, ele vai ter acesso se souber pesquisar a todo esse conhecimento Então, não é mais possível a pessoa achar que está fechada em si mesmo E que não vai sofrer com essa ameaça Certamente ela vai sofrer Bonney, obrigado, ótima palestra Obrigado pela sua presença Muito obrigado, Edmira A você, a TV Mais e aos seus ouvintes Muito obrigado Obrigado, 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 obrigado, obrigado Obrigado, 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 obrigado Legenda Adriana Zanotto